Olá, tudo bem com você? Meu nome é Willis Alves, eu sou pesquisador estudioso dos assuntos de saúde e alimentação. Então nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a laranja. Mas antes, já deixa seu like aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho, recebeu os vídeos todas as terças e quintas e deixe seus comentários. Mas antes, roda a vinheta! A laranja é conhecida principalmente pela vitamina C, nutriente que ajuda na prevenção e tratamento de gripes e resfriados. No entanto, ela é muito rica em nutrientes somente do que a vitamina C. Ela possui uma boa fonte de potássio, magnésio, beta-caroteno, folato, tiamina, antioxidantes, vitaminas C e E, compostos fenólicos e carotenos e também é uma fonte importante de ácido ascórbico, um nutriente que além da ação vitamínica é precioso pelo seu efeito antioxidante, pelo estímulo ao sistema imunológico, dentre outros benefícios à saúde. A vitamina C, além de ser fundamental para o bom funcionamento das defesas do nosso organismo, também ajuda na absorção do ferro dos outros alimentos, como por exemplo, quando ingerimos folhas verdes escuras ou feijão acompanhado de uma fatia da fruta. Já o potássio ajuda a manter a pressão arterial em níveis saudáveis. Os outros benefícios da laanja são ajudar a manter os níveis de açúcar no sangue, combater o colesterol ruim, o LDL, controlar a pressão arterial, corrigir a acidez excessiva do organismo, estimular as funções gastrointestinais, estimular o sistema circulatório, combatendo inflamações das veias, melhoria dos problemas digestivos e bucal, prevenção da aterosclerose, prevenção de gripes e infecções, prevenção contra o câncer de colo e reforço nas defesas do organismo. Uma outra vantagem que a laanja possui é o fornecimento de energia, já que a laanja é rica em açúcar e carboidratos. Pensando nisso, vale lembrar que, como qualquer outro alimento, ela deve ser consumida com moderação, pois contém cerca de 50 caloias para cada 100 gramas. Lembrando ainda que a laanja possui muita quantidade de fibras. Isso facilita a digestão e o trânsito intestinal. É muito boa para o intestino. E você, o que achou dos benefícios e das vantagens da laanja? Deixe sua resposta aqui nos comentários, deixe seu like, ative o sininho para receber os vídeos todas as terças e quintas e inscreva-se no canal. Muito obrigado!